O grupo que está aqui é o Sub-20 e sob o comando do técnico Duda, que também é o coordenador geral das categorias de base Sub-17 e Sub-15. Assim como as demais, o Sub-20 tem várias competições em 2020. Todos os atletas entraram na terceira semana de treino para chegar em boas condições físicas e os times bem ajustados nas competições. As três categorias com participação no estadual, cada um na sua categoria. O Sub-20 ainda tem uma competição a nível internacional, que é o Mundial Sub-20 em Foz. A gente recebeu o convite há poucos dias, então a gente está preparando, está chegando mais atletas também para essa categoria, para a gente poder reforçar bem e ter condições de disputar bem essa competição. Além disso, a gente tem os jogos abertos, que a gente vai representar o Pato Branco, aí a gente vai com o Sub-20, o Sub-17 representa o município nos jogos da juventude e o Sub-15 em algumas competições regionais representando o município também. Ao todo a gente tem de 10 a 11 competições no ano, então são bastante jogos. São 50 jogadores nas categorias de base, times que foram formados com o auxílio das seletivas realizadas este ano. Com a participação de mais de 700 atletas. Bastante meninos de fora, de Pato Branco, principalmente na Sub-17 e na Sub-20. São bastantes meninos de outras regiões, de outros estados, de outros municípios. Estão morando aqui, estudando aqui, vivem aqui praticamente o ano todo, como é na equipe adulta. E praticamente diariamente eles realizam as atividades deles aqui, geralmente no período da tarde. O Sub-20 é que treina em alguns dias da semana, em dois períodos. Dependendo do calendário do adulto, a equipe Sub-20 poderá fazer alguns jogos da Liga Paraná, representando o profissional. E logo, tem novidades no elenco. Quatro jogadores chegam nos próximos dias para reforçar o time. Um do Rio Grande do Sul e três do Piauí. Os atletas sabem que é preciso muito foco para alcançar os propósitos. A gente está bem focado para o Paranaense, para o Mundial que a gente vai jogar, Sub-20. E os treinos estão pegados, todo mundo focado em busca de fazer o melhor nos campeonatos. Sem dúvida, o objetivo aqui é dar o meu melhor. Também faço parte da equipe adulta, mas a gente está aqui no Sub-20 para ajudar também a agorizada. E a gente vai em busca de todos os títulos possíveis no ano. O Alas de Anja conhece a metodologia de trabalho do grupo, mas para permanecer na equipe, ele sabe que é primordial muita dedicação. Começo porque eu já estava aqui no passado, que estou garantido que todo dia é um teste. E é isso, sempre buscando dar o meu máximo para ajudar o pato. O foco das categorias de base é, claro, preparar para o alto rendimento. Todos eles sonham vestir a camisa da equipe adulta. Sub-20 já é mais a última etapa do adulto, então já tem um pouquinho mais de vivência. Alguns aqui já jogaram no pato em anos anteriores, participaram de treinamentos com a equipe adulta em alguns jogos. A gente visa primeiramente formar atletas, mas também a parte de formar a pessoa, o cidadão também. A gente foca bastante em questão de estudo, disciplina, a gente procura isso também. Mas quem está aqui, primeiramente, é tentar, vem para cá para ser atleta, então a gente foca nisso.